Nos últimos anos, o Carnaval de Poços tem sido de muita tranquilidade e segurança. O perfil adotado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Turismo é valorizar os eventos para a família. Mas em todo lugar que existe aglomeração de pessoas, é preciso tomar cuidado para evitar ser vítima de agressão ou de furto. A Polícia Militar e os outros órgãos de segurança vão trabalhar em conjunto para garantir a paz durante os eventos carnavalescos. O aspirante Rafael Nascimento, da PM, dá dicas principalmente para evitar cair em golpes e também em relação ao furto de celular. As principais orientações levam em consideração medidas de autoproteção, que as pessoas evitem levar altas quantidades de valor em dinheiro para os locais de evento, bem como acessórios valiosos, como joias, relógios. Também, quando for utilizar o cartão, não entregar a terceiros no momento da compra, desativar a função de aproximação do cartão, se possível, desinstalar os aplicativos de banco durante o período do carnaval. As medidas em relação ao celular são as mesmas em relação a carteiras, bolsas. Sugere-se, recomenda-se que utilize o celular, colocando na bermuda na frente, ou em uma doleira, alguma pochete, que a pessoa tenha um contato maior ali, de visualização e evite que oportunistas possam furtar, subtrair esses materiais. Durante o carnaval, quem precisar vai poder acionar a Polícia Militar de diversas maneiras. Haverá pontos fixos de registro, tanto no TLU, ali no terminal, quanto ali na FEPASA e na base comunitária. Também haverá esse ponto fixo para registro. Neste caso, as pessoas podem se direcionar para lá para fazer o registro, no dia ou posteriormente também. No caso de situação suspeita, a pessoa deve tentar se afastar do perigo, primeiramente, e depois acionar a Polícia Militar, tentando passar o máximo de características possíveis para que a gente possa identificar esse cidadão e realizar a abordagem e, eventual, prisão, caso seja necessário. Quem mora em Poços ou vem passar o carnaval aqui, afirma que a cidade oferece tranquilidade e segurança. A gente veio para Poços de Caldas porque a gente ouviu falar aqui que é uma cidade muito tranquila, gostosa, tem um pão de queijo ótimo e também tem um carnaval bem tranquilo, com segurança, tem a polícia aí dando bastante apoio e construindo aí uma cidade mais segura, né? Nossa, então eu achei muito bacana essa iniciativa, sabe? Algo que a gente vê pouco em até cidades maiores, né? Percebi que aqui é uma cidade não tão grande, uma cidade turística, e que é muito importante para nós turistas saber que tem essa iniciativa e poder aproveitar com mais tranquilidade. Algo que muitas vezes a gente não vê em cidades maiores, litorâneas, que recebe também muito turista. Então eu achei muito, muito bacana de verdade essa iniciativa. Então de parabéns aqui por essa iniciativa. Evitar de ficar usando o celular, o Pix por aproximação e tal, que é melhor a gente voltar para o método mais antigo de dinheiro físico mesmo, porque hoje em dia tem muito golpe com o Pix, essa questão da aproximação. Então eu vi uma das dicas é essa. Essa medida que a polícia militar está tomando é muito boa em relação à segurança dos nossos filhos. sempre procurar alguma forma de identificar as crianças para, se caso, perder a criança, né? Porque vai ser um dia muito lotado. E também procurar levar as crianças em mais áreas específicas para as crianças, porque a gente sabe que, né, o carnaval, o pessoal gosta um pouco mais de extravasar. Então procurar sempre a segurança das nossas crianças. E é muito importante essa medida que a polícia militar está tomando para a gente sempre se sentir seguro.